Tá Errado Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos de elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos de elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término traumático Solidão, pós-término traumático Falar Falar Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar É um sofrimento raro, preciso de atestado Ou você me iludir É um sofrimento raro É um sofrimento raro, preciso de atestado Obrigado.